A Alemanha revelou em baixo o crescimento económico do país para 2013, com o Governo a recuar da previsão de 1,6% para apenas 1% do PIB. Um grupo de especialistas independentes, habitual conselheiro do Governo, contraria ainda assim o Executivo e prevê para 2013 um crescimento na ordem dos mesmos 0,8% de 2012. O grupo argumenta que a segunda metade deste ano está a ser caracterizada por uma recessão alargada da zona euro e que isso afetará a economia alemã. Ainda assim, os salários na Alemanha, segundo a previsão do Ministro da Economia, deverão aumentar 2,8% e em 2013 mais 2,6%. O número de desempregados alemães, por fim, deverá manter-se estável a rondar os 6,8% da população.